Eu tô tentando te esquecer, mas eu sei não vai rolar Do jeito que tu sentava, jamais outro era sentar Da forma que me pedia, não para que eu vou gozar Já que você terminou pensando que eu ia chorar O mundo girou e tu viu a melhora Pediu pra voltar, senta e chora Figurinha repetida, não completa o burro Passado é passado, não volta, então senta e chora Tu se fudeu e se arrependeu Agora tem outra sentando no que era seu Tu se fudeu e pediu pra voltar Sou obrigada a dizer, bebê, tem outra no seu lugar Tu se fudeu e se arrebendeu Agora tem outra sentando no que era seu Tu se fudeu e pediu pra voltar Sou obrigada a dizer, bebê, tem outra no seu lugar Eu tô tentando te esquecer, mas eu sei não vai rolar Do jeito que tu sentava, jamais outro era sentar Da forma que me pedia, não para que eu vou gozar Já que você terminou pensando que eu ia chorar O mundo girou e tu viu a melhora Pediu pra voltar, senta e chora Figurinha repetida, não completa o burro Passado é passado, não volta, então senta e chora Tu se fudeu e se arrebendeu Agora tem outra sentando no que era seu Tu se fudeu e pediu pra voltar Sou obrigada a dizer, bebê, tem outra no seu lugar Tu se fudeu e se arrebendeu Agora tem outra sentando no que era seu Tu se fudeu e pediu pra voltar Sou obrigada a dizer, bebê, tem outra no seu lugar E bem melhor que você, tá?